Habilidade 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 Rombar 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 Poema 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 Desenvolve 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 Cidadão 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 Apesar 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 Batalha 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 Faculdade 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 Menores 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 Calor 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 Habilidade Habilidade Roubar Roubar Poema Poema Desenvolve Desenvolve Cidadão Cidadão Apesar Apesar Batalha Batalha Faculdade 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 Menores Menores Calor Calor Pista 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 Objetivo 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 Gigante 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 Movimento 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 Vermelho 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 Importante 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 Público 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 Até 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 Solteiro 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 Estúpido 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 Estúpido. Lista. Lista. Objetivo. Objetivo. Gigante. Gigante. Movimento. Movimento. Vermelho. Vermelho. Importante. Importante. Público. Público. Até. Até. Solteiro. Solteiro. Estúpido. Estúpido. Prática. 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 Comunicar. 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 Unhum. 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 Perfeito. 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 Aceita-a, educavo, 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 realizar, 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 Cibonete, 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 Elementar, ELEMENTAR 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 FLUXO 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 PRÁTICA PRÁTICA COMUNICAR COMUNICAR NENHUM NENHUM PERFEITO ACEITA ACEITA EDUCADO EDUCADO REALIZAR 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 SEBONETE SEBONETE ELEMENTAR ELEMENTAR FLUXO 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 TALENTO 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 CRUZE 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 Polo, 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 Solto, 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 Solto. Verdade, 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 Verdade. Examinar, Examinar, Examinar. Examinar, Graduado, Graduado. Graduado, Graduado. Real, Real, Real. Costumeiro, Costumeiro, Costumeiro. Talento, Talento. Cruz, 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 Em Vez, Em Vez, Polo, Polo, Solto. Solto, Solto. Verdade, Verdade. Examinar, Examinar. Graduado, Graduado. Graduado, Graduado. Real, Real. Costumeiro, Costumeiro. Relação, 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 Relação. Exceto. 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 Ativo. 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 Espero. Espero. Beiração. Espero. Vela. Vela. Wela. Vela Dificilmente 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 Quiloroso 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 Concurso 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 Palácio 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 Desapontado 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 Relação 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 Sete Sete Ativo Ativo Espero Espero Vela Vela Dificilmente Dificilmente Quiloroso 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 Concurso 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 Palácio Palácio Desapontado Desapontado Redação 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 Estômago 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 Descobrir 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 Contato Possivelmente 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 Falta 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 Liberdade 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 Forno 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 Joalheria 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 Carregar Carregar Redação Redação Estômago Estômago Descobrir 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 Contato Contato Possivelmente Possivelmente Falta Falta Relação Liberdade Liberdade Forno Forno Joalharia Joalharia Carregar Carregar Premium 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 Sociedad 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 Brilho 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 Crida Crida Querida Querida Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Cego 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 Aplique 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 Médio 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 Comparecer 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 Nunca 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 Prémio Prémio Sociedade Brilho Brilho Querida Querida Que diz respeito Que diz respeito Cego Cego Aplique Aplique Médio Médio Comparecer Comparecer Nunca Nunca Riku 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 Cement 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cru 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 Proposito 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 Posada 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar exército 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 droga 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 trilho 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 rico semente semente confiar em confiar em cru cru propósito 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 pousada pousada em outro lugar em outro lugar em outro lugar exército 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 droga 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 trilho 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 torção 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 Anunciar Anunciar Fio 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 Embrulho 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 Ansioso 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 Preders 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 Acho 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 Pouco 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 Troca 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 Média 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 torção anunciar anunciar fio fio embrulho embrulho ansioso ansioso perder-se perder-se acho acho pouco pouco troca troca média média inimigo 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 século 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 necessário 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 Gesto Conversação 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Grau 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 Multiplicar 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 Inferno 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 Reparar 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 Inimigo Inimigo Século 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 Necessário Necessário Gesto Gesto Conversação 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Grau 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 Multiplicar 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 Inferno 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 Reparar 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 Tímido 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 Tesouro 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 Depressivo Depressivo Obedecer 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 Comprimido 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 Solido 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 informares acordado acordado remédio 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 ferramenta 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 tímido tesouro tesouro comprimido comprimido sólido sólido informares informares acordado acordado remédio remédio ferramenta ferramenta costa 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 justa 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 taxa 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 sofra 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 dobrar 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 Além disso, capaz, 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 capaz. Espaço, 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 espaço. Vista, vista, vista. Célula, 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 célula. Célula, costa, costa. Justa, justa. Taxa, taxa. Sofra, sofra. Dobrar, dobrar. Além disso, além disso, capaz, capaz. Espaço, espaço. Lista, lista. Célula. 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 Muito. 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 Surpresa. 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 Experimente. Experimentar. Experimente. Experimentar. Experimentar. Pressione. pressione 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 castelo 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 esforço 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 todo 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 Masculino 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 Tempestade 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 Efeito 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 Muito Muito Surpresa Surpresa Experimentar Experimentar Pressione Pressione Castelo Castelo Esforço Esforço Todo Todo Masculino Masculino Tempestade Tempestade Efeito 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 Prejuízo Pejuízo Pejuízo Péu 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 Mente 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 Rionçar 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 Rocha 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 Tampa 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 Partida Ninguém Ninguém Prejuízo Prejuízo Pele Pele Mente Rinçar Rinçar Rocha Rocha Tampa Tampa Animado Animado Começar Começar Partida Partida Filme 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 Alarme 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 Montanha 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 Impressionar 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 Juiz 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 Feliz 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 Lavanderia 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 Araia 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 Possível 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 Solitário 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 Filme Filme Alarme 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 Montanha Montanha Impressionar Impressionar Juiz 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 Feliz Feliz Lavanderia 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 Areia Areia Possível Possível Solitário Solitário Capitão 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 Elogio 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 Evitar 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 Discutir 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 Lançar 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 Março 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 Mordida 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 Amedrontar 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 Temperatura 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 Ainda 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 Capitão Capitão Elogio Elogio Evitar Evitar Discutir Discutir Lançar Lançar Março Março Mordida Mordida Amedrontar Amedrontar Temperatura Temperatura Ainda Ainda Alvorcer 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 Altura Altura Altórr Empresa 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 Rai-se, 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 lidar, 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 dúvida. 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 Importam. 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 Tiro. 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 Salário. 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 Vizinho. 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 Alvorcer. Alvorcer. Altura. Altura. Empresa. Empresa. Raiz. Raiz. Lidar. Lidar. Dúvida. Dúvida. Importam. Importam. Tiro. Tiro. Salário. 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 Vizinho. Vizinho. Culpa. 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 Promessa. Promessa 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 Morango 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 Comércio 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 Adicionar 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 Escalar 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 Vista 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 Coção 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 Preparar 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 Conduzir 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 Culpa Culpa Promessa 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 Morango Morango Comércio Comércio Adicionar 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 Escalar 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 Vista 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 Coção 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 Coçou Coix Coimisch Coimisch Coim pouco Coimisch 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 TENDIR DOENÇA É SIN SENDO CANCELAR 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 SENIANTE 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 SERVIR 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 PÓ 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 EXPRESSAR 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 Cintura Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Tender Tender Doente Doença Doença Assim sendo Assim sendo Cancelar Cancelar Sineante Semelhante Servir Servir Pó Pó Expressar 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 Cintura Cintura Em vez de Em vez de Produzir 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 Especialmente 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 Trovão Provista 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 Conjunto 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 Cheveiro Cheveiro Névoa 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 Reclamar 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 Tarefa 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 Produzir Especialmente Especialmente Trovão Trovão Trovista 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 Conjunto 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 Cheveiro Cheveiro Névoa 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 Reclamar 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 Machucar 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 Recioso 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 Salto 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 Peso 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 Emprestar 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 Ladra-o 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 Frase 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 Aventura 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 Machucar Machucar Ones 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 Recioso 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 Colina Colina Salto Salto Peso Peso Emprestar Emprestar Ladra-o Ladra-o Frase Frase Aventura Aventura Melhor Milhares 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 Repetidos 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 Ângulo 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 Succeden 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 Louco 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 Campanha 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 Folha 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 Lógico 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 Mulheres Mulheres Repetir Repetir Ângulo Ângulo Luta Luta Suceder Suceder Senior Senior Louco Louco Campanha Campanha Folha Folha Lógico Lógico Aposta 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 Lei 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 Jornal 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 Bocejar 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 Aceitar 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 operar 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 lá queimar 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 fisica 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 chão 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 aposta aposta lei lei jornal jornal bocejar bocejar aceitar aceitar operar 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 lá 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 queimar queimar fisica 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 chão chão casamento 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 enquanto 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 Fundição 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 Ária 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 Convidado 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 Dor 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 Morto 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 Templo 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 preguiçoso 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 enterrar 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 casamento casamento enquanto enquanto fundição fundição área convidado convidado dor dor morto morto templo templo preguiçoso preguiçoso enterrar enterrar funcionários 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 tal 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 a principal a principal cansado cansado aluno igual 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 companheiro 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 lacuna 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 razão 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 através através funcionários funcionários tal 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 a principal a principal cansado aluno cansado aluno 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 vasico 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 aluno 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 ativo Documento Escopo Abençoe Providenciar 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 Clima 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 Solta Solta Amizade Amizade História História Básico Básico Grosseiro Grosseiro Documento Documento Escopo Escopo Abençoe 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 Mobília 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 Dobra 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 Amplo 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 Milhão 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 já 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 crescer 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 dividir 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado cérebro 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 adolescente 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 mobília 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 dobra amplo 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 milhão milhão já 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 crescer 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 dividir dividir lindos desenho animado cérebro lindos adolescente ac Silent ninho ansioso numeás horron horror atrás 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 continuar 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 ordem 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 especial 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 hábito 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 quadra 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 ninho 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 ansioso ansioso numeás 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 horror 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 atrás 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 continuar 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 ordem 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 quadra quadra pleno 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 falso 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 ferro agulha 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 propriedade 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 PROPRIEDAD PROPRIEDAD TRATAR 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 ENTRADA 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 MILITARS 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 FUNDO 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 PLANO COMUNIDADE 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 FALSO 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 FUNDO FUNDO FERRO AGULHA 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 PROPRIEDAD 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 FUNDO TRATAR 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 ENTRADA 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 MILITARS 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 FUNDO 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 AMOSTRA 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 Estranho 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 Pots 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 Truque 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 Explicar 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 Falhou 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 Conquistar 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 Falhou 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 Perceber 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 Senhor 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 Amostra Amostra Estranho 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 Pot Pot Truque Truque Explicar 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 Falhou Falhou Conquistar 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 Senhor Aze 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 Me sent Me sent Me sent Me sent Diário 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 Dentro 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 Culpado 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 Voz 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 Vantagem 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 Silêncio 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 Poder 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 Valor 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 Asa Asa Massante Massante Diário Diário Dentro Dentro Culpado Culpado Voz Vantagem 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 Silêncio Silêncio Poder 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 Valor Valor Nós 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 Transmissão 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 Durante 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 Líquido 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 Exemplo 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 Experiência 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 Rabo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Eletricum 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 Sem Sem Nós 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 Transmissão 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 Grande 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 Líquido 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 Rabo Pedir emprestado Pedir emprestado Elétrico Elétrico Sem Sem Vazo 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 Despertar 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 Consultório 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 Dúzia 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 Personagem 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 Esfronteira 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 Rota 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 Segue 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 Deslizar 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 Caridade 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 Vazo 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 Despertar 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 Segue. Deslizar. Deslizar. Caridade. Caridade. Enganar. 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 Antigo. 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 Confundir. 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 Multidão. 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 Sentindo-me. 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 O. 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 Região. 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 Debaixo. 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 União. 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 Lindo. 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 Enganar. Enganar. Antigo. Antigo Confundir Confundir Multidão Multidão Sentindo-me Sentindo-me O O Região Região Debaixo Debaixo União União Lindo Lindo Adormecido 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 Curioso 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 Trigo 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 Sentido 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 Grosso 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 Ganho 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 Que vale Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Romântico 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 Junte-se Remover Adormecido Curioso Trigo Sentido Grosso Grosso Ganho Ganho Que vale a pena Que vale a pena Romântico Romântico Junte-se Junte-se Remover Remover Piloto 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 Educar 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 Gramática 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 Vários 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 Arma 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 Armã Adulto Adulto Adulto, adulto, com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro, bate papo, bate papo. Bate papo, bate papo, classificação, 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 equilibrar. Equilibrar, equilibrar, equilibrar. Piloto, piloto. Educar, educar. Gramática, gramática. Vários, vários. Vários. Arma. Arma. Adulto. Adulto, adulto, com um ouro, com um ouro. Bate papo, bate papo. Classificação. Classificação. Equilibrar. Equilibrar. Relaxar. Relaxar. Relaxar, relaxar, adiante, 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 significar. Significar, 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 concha, 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 sair. Seir, sair. Seir. Quando. 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 Salve. 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 Mastigas. 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 Relaxar. Relaxar. Adiante. Adiante. Significar. 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 Concha. Concha. Sair. Sair. Quando. Quando. Farinha. Farinha. Respiração. 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 Salve. Salve. Mastigas. Mastigas. Criu. 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 Entra. 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 Em Em Honra 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 Pol 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 Lixo 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 Maconha 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 Planeta 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 Compartilhar 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 Criu Criu Entre Registro Registro Em Em Honra Honra Polo Lixo Lixo Maconha Maconha Planeta Planeta Compartilhar Compartilhar Cultura 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 Diligente 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 Momento 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 Confortável Comfortável Confortável Confortável Talvez 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 Fócul 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 Superfície 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 Arco 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 Brigo 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 Aldeia 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 Cultura Cultura Diligente Diligente Momento 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 Confortável Confortável Talvez 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 Fócul 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 Superfície 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 Arco 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 Brigo Brigo Aldeia Aldeia Com 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 Nação 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 Perdoar 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 médico 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente quadro, armação quadro, armação quadro, armação quadro, armação de várias de várias de várias De várias. Início. 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 Pertencer. 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 Parece. 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 Com. Com. Nação, nação, perdoar, perdoar, médico, 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 meio ambiente, meio ambiente, quadro, armação, quadro, armação, de várias, de várias, início, início, pertencer, pertencer, parece, parece, trabalho, 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 departamento, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, orgulhoso, 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 Cebola 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 Universidade 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 Unha 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 Limora 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 Guia 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 Balanço 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 Trabalho Trabalho Departamento 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 Duas vezes Duas vezes Orgulhoso 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 Cebola 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 Universidade Universidade Unha 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 Limora 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 Guia 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 Balanço 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 Honesto 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 Faz 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 Trabalhos 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 Maneira 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 Coragem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Complexo 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 Imagina 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 Maravilha 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 Viagem 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 Honesto Honesto Faz Faz Trabalhos Trabalhos Maneira Maneira Coragem Coragem Em linha Rita Em linha Rita Complexo Complexo Imagine 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 Maravilha 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 Viagem Viagem Golpe 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 Proveja 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 Preço 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 Facto 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 Relativo 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 Respeito 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 Marinha 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 Travesseiro 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 De fato De fato De fato De fato De fato Excelente 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 Golpe 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 Proveja 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 Preço 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 Facto 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 Relativo 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 Respeito Respeito Marinha Marinha Travesseiro Travesseiro De fato De fato Excelente Excelente Exercício 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 Derrota 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Soldado 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 Local 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 Admitei 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 Visão 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 Padronizar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Exercício Sentir Exercício 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 Derrota 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 Em dobro Em dobro Em dobro Soldado 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 Local 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 Admitem 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 Visão 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 Padronizar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Sentir 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 Ferver 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 Carteira 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 Prazo 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 Corrigir 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 Sombra 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 Competir 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 Legal 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 Diferente 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 Campo 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 Ferver Ferver Carteira Carteira Prazo Prazo Corrigir Corrigir Sombra Sombra Competir Competir Legal Legal Diferente Diferente Campo Campo Juventude Juventude Erro 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 Proteger 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 Desajo-me, reduzir, reduzir, reduzir. Deserto, 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 Desafio, 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 Desafio Inseto 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 Pacotes 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 Estrutura 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 Resposta 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 Erro Erro Proteger Proteger Desajo Desajo Reduzir Reduzir Deserto Deserto Desafio 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 Inseto Inseto Pacotes 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 Estrutura 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 Resposta 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 Inteligente 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 Nível 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 Levantar 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 Apertar 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 Riqueza 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 Língua 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 Interesse 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 Anjo Repítulo Inteligente Inteligente Nível Nível Levantar Levantar Apertar Apertar Riqueza Riqueza Língua Interesse Interesse Algum lugar Algum lugar Anjo Anjo Capítulo Capítulo Subir 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 Hospedeiro 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 Lidar com 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 Difícil. 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 Cidir. 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 Ataque. 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 Batida. 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 Difundido. 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 Tosse. 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 Subir. Subir. Hospedeiro. Hospedeiro. Lidar com. Lidar com. Gritar. Gritar. Difícil. Difícil. Decidir. Decidir. Ataque. Ataque. Batida. 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 Imposto Corredor 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 Librar 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 Júnior 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 Tribunal 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 Ilha Deve 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 Divi 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 Nature 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 Acima 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 Imposto Imposto Corredor Corredor Liberar Liberar Júnior Júnior Tribunal Tribunal Ilha Ilha Devo Devo Dívida Dívida Natureza Natureza Acima Acima Rápido 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 Escriturário Escriturário Escritorário Escriturários Escriturário Escriturário Acidente 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 Surdo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Abaixo 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 Lama 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 Seu 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 Bastante 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 Charme 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 Rápido Rápido Escriturário Escriturário Acidente Acidente Surdo Surdo Em voz alta Em voz alta Abaixo Abaixo Lama Lama Her Seu 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 48 Bastante Charme Charme Repolho 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 Consertar 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 Problema 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 retorna 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 picante 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 guerra 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 complicado 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 tecnologia 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 forma 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 personalizadas 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 repolho 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 consertar 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 problema 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 retorna 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 picante 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 Tecnologia Forma Forma Personalizadas Personalizadas Oceano 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Peça 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 Excavação 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 A A A A Diminuir 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 Resultado 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 Aparecer 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 Trimestre 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 Oceano Oceano O suficiente O suficiente Peça Peça Certo Certo Escavação Escavação A A Diminuir 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 Resultado Resultado Aparecer 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 Trimestre 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 Escravo 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 Marca. 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 Manga. 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 Solo. 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 Futuro. 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 Uniform. 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 Solgave. 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 Crepinteiro. 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 Recuperar. 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 Alma. 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 Escravo. Escravo. Marca. Marca. Manga. 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 Uniforme Salgado Salgado Carpinteiro Carpinteiro Recuperar 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 Creermo Recuperar Recuperar